Salve rapaziada do canal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeozão mano Então já vai logo deixando seu like e se inscrevendo no canal se você não é inscrito Ativando as notificações pro YouTube, tá ativando todos os meus vídeos E rapaziada, como você já lê aí no título do vídeo Rapaziada, hoje vamos tá indo lá na concessionária, certo? Pra dar aquela olhada lá nas motos mano É... vamos comprar um foguete novo pro canal, tá ligado? E... os vídeos aí rapaziada, não tá tendo... É... tipo, eu tô demorando um pouco nas edições, tá ligado? Fazendo capa, fazendo... editando vídeos, essas paradas Mas vocês não tão contribuindo rapaziada, então deixa o like, tá ligado? O que eu quero de vocês é que vocês deixem um like e comentem mano Que vocês acharam do vídeo, tá ligado? Porque aí mano, o YouTube vai notificar a maioria das pessoas, tá ligado? Dos inscritos mano, eu tenho quase 700 inscritos meus vídeos E eu tô pegando 50 visualizações mano E antigamente meus vídeos pegavam 200, 300 Muito rápido, tá ligado? Então rapaziada, eu quero pedir a colaboração de vocês Que vocês deixem um like aí no vídeo, certo? Nós não ganhamos dinheiro ainda rapaziada, do YouTube Mas fé em Deus, um dia desse aí nós vamos ganhar, tá ligado? Então, o que eu peço de vocês agora rapaziada Só é a presença aqui no canal Todo sábado e domingo tem vídeo aqui no canal, entendeu? Então, aparece aqui rapaziada Esses dias A partir das 7 e 8 horas mano Da noite vai ter vídeo mano É, então rapaziada Como vocês já leram aí no título do vídeo E já sabem aí, tá ligado? Pela capa mano Hoje nós vamos tá indo lá comprar aquele foguetão rapaziada Porque o canal Já tem um tempo que nós não lançamos a moto nova, entendeu? Então bora passar aqui no posto rapaziada Porque a gasolina de lá da cidade tá muito cara rapaziada Vou comprar da de cá tá ligado? Porque É naquele pique né família Vou botar 50 então aqui rapaziada E bora aqui, bora tá ligado? Vou fazer aquele lanche aqui rapaziada E já volto com vocês, fechou? E aí rapaziada Já abasteci a moto, certo? Já fiz aquele café da manhã rapaziada Que tava osso demais E mano É o seguinte rapaziada Eu vou passar aqui em casa velho Tenho que buscar a titã, certo? Vou deixei ela lá em casa rapaziada Já volto com vocês, fechou? Vou ter que fazer um bagulho nela família Porque a bichinha tá parada já Já volto com vocês, fechou família? Aí família Do nada brotei aqui no parceiro Marcos, certo? Deixei a moto naquele naipão família Dá um link pro CZ, ó Rapaziada Essa aqui rapaziada É a nova cor também da titã, viu? Só que eu não quis fazer o vídeo pra vocês, mano Mas era pra gente ter feito rapaziada Só que eu não fiz, tá ligado? Pintei a zoada aí de vermelho, certo? Como vocês já podem tá vendo aí E essa cor rapaziada Não é preto rapaziada É um cinza chumbo, tá ligado família? E deixei um direitão aqui rapaziada Só o cano, certo? Naquele pique Tirei a frente, tirei a traseira E, rapaziada A moto tá de chavada Tá pro Natal, certo? Fazer aquele bololô, rapaziada Ó, sem entroviso Então bora lá, rapaziada Na concessionária, certo? Combo Naquele pique, né família? Vamos em combo Nós vamos assim, rapaziada Porque nós é luta, tá ligado? A concessionária fica aqui perto do parceiro Marcos mesmo E a bala do bololô Vamos cortando em giro Pega Bora puxar um grau aqui primeiro rapaziada Depois nós vamos passar lá A motinha tá parada, entendeu? Com o grauzão de bombada Bora passar na concessionária agora, né rapaziada? Chegar com Com o grauzão de bombada Eita, raspou, rapaziada Então rapaziada Vou entrar aqui pra escolher o novo foguete do canal, certo? E já já volto com vocês, rapaziada Naquele naipe, viu? E a titãzinha tá pelo demais, viu família? Deixa o likeão aí no vídeo E se inscreva no canal Se você não é inscrito E rumo, rapaziada A 700 inscritos, fechou? E a titãzinha tá berrando demais, viu filho? Vou entrar aqui, rapaziada E já volto com vocês, fechou? Rapaziada Mano, tem uma notícia pra dar pra vocês, tá ligado? É... Todo mundo já sabe, tá ligado? Que quando nós vamos comprar moto Ele tem que esperar o banco aceitar, tá ligado, família? E aconteceu um negócio aqui, mano Que o banco aprovou, poxa! E já compramos a nossa moto, tá ligado, família? Tá ali, os caras já tiraram já de dentro da concessionária, mano E eu vou fazer um videozinho Um videoclipe aí pra vocês, fechou, família? E a moto tá aqui do lado, rapaziada, ó Escuta só Ela berrando A moto é chave demais, rapaziada Então do lado do lado, ó, mano Já deixa logo o likeão, mano Já deixa o likeão Se inscreve no canal E rumo a 700 inscritos, família Bora que bora, certo? Vou lançar aquele videozão pra vocês Em 3, 2, 1 A moto tá aqui do lado, ó, mano Tchau! 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 Rapaziada, esse é o novo foguetão do canal, certo? É uma CBR600, naquele pique, tá ligado, rapaziada? Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi o vídeo de hoje, já deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito E rapaziada, espero que vocês tenham gostado do foguetinho novo aí, tá ligado? Vai vir mais um, rapaziada, vai vir mais outro E o XJ vai ter que ir embora, certo família? Vou logo anunciar pra vocês aqui que ele está à venda Quem quiser comprar, comenta aí, tá ligado? Pra gravar aquele vídeo, mano, mas eu vou vender pra quem grava vídeo, tá ligado família? Eu vou vender aí pra quem grava um vídeo, e depois eu vou divulgar aqui, tá ligado? Vocês gravando um vídeo aí com o meu XJ, rapaziada Então rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, valeu, falou e fui Tamo junto, moleque Tchau, tchau 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 Tchau